Atenção você que está assistindo a TV do carro, chega de ponto de ônibus, vai começar o show de ofertas aqui na VITS. Pra começar gente, ideia de vento de 2014 por apenas R$ 39,900, ela é toda completa, tá? Carro especial aqui no estoque. Gente, IX35 2014 impecável, cheiro de nova, ela está saindo por R$ 74,900 aqui no estoque. Continuando, nós vamos de HB20 2021, semi novo, é o semi novo de verdade, está aqui no estoque da VITS, saindo por R$ 59,900. Você que quer um sedã, prêmio, carro completo com motor 1.6, está aqui, ó. Logo Zen 2020, carro exclusivo no estoque, saindo por R$ 54,900. E pra finalizar as ofertas, nós temos HB20 2017 com motor 1.0, saindo por R$ 50,900. Aqui na VITS temos taxa, temos ofertas e temos condições. Não perde tempo e vem pra VITS e larga o ônibus pra lá. Música 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 Música